Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma arte linda, né? Com o Tricoline. Dessa vez, escolhi esse verde com pó branco, que é muito lindo, né? O verdinho bebê. E a gente vai precisar de quadrados, tá? Dele. Quadrados de 8 por 8. Tá? 8 por 8. Certo? Então, vamos lá. Nós vamos colocar um pinguinho de cola longe do lugar onde a gente vai costurar, tá, meus amores? Para não dificultar a costura. Só um pinguinho. Então, vamos lá. 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 Então, ficou assim, meus amores? Muito linda, né? E fácil de fazer. Chique, né, meus amores? Ideia! Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim, meus amores. Olha que coisa, meus amores. Olha que coisa mais linda, meus amores. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem o joinha. Compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Muito, muito obrigada, meus amores. Então, fiquei com Jeová. Me sigam no Instagram, viu? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.